Olá, hoje vamos falar de Jaramataya. Tem muita gente me pedindo para falar sobre essa erva, que ela é muito conhecida no Rio Grande do Norte como Jaramataya. Bom, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, ela tem outros nomes populares. O seu nome científico é Vitek Garderiana Schauer. Em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, os comerciantes conhecem como Jatiúba, Gerimato, Tamanco, Tamanqueira, não importa o nome que você chame essa erva, desde que seja essa erva, a Vitek Garderiana Schauer. Essa que tem os efeitos e traz os resultados que eu vou falar agora, ok? Ela é indicada para quem tem câncer de próstata, câncer no seio, febres reumáticas, dores nos ossos, prisão de ventre, dores a urinar, labirintite, hemorróidas, sinusite, dores na coluna, gripe, asma, bronquite, má digestão, áfitas, estresse, enxaquecas, insônia, intolerância à lactose, coágulos, glaucoma e também ajuda a emagrecer. Vamos agora fazer o chá. Bom, para fazer você vai precisar de um litro de água. Coloque então para ferver um litro de água e 25 gramas de folhas de jaramataia ou de tamanqueira. Pode colocar de uma vez as folhas, tá? É muito difícil essas folhas você calcular por quantidade, porque cada uma tem de um tamanho. Então vou colocar a câmera aqui pertinho, para você ver, tem que ser por gramas mesmo. Quando você for comprar em lojas por naturais, pede para espesar para você saquinhos de 25 gramas. Ou se você tiver balança em casa, compre quilo, meio quilo, o jeito que você for usar, tá? E coloque 25 gramas todas as vezes. Bom, 25 gramas de folhas e um litro de água. E deixe ferver. Coloque no seu fogão e deixe ferver. Depois que estiver fervendo, você vai deixar ferver durante dois minutos, tá? Não vai apagar em seguida, não. Enquanto está fervendo a água, vou te mostrar as fotos da jaramataia. Vou te mostrar o pé, as folhas, os frutos dela verde, os frutos dela seco. E também vou te mostrar aqui as folhas secas, que você encontra em lojas de produtos naturais. Elas secas vêm assim. Por isso não tem como falar, você vai usar 20, 30 folhas. Nós usamos essa medida de água que eu estou falando agora, 25 gramas de folhas. Então não tem como falar assim, coloque 15 folhas. Olha bem, essa é grande, essa é pequena, essa vem quebrada, porque depois que seca, olha bem, não tem como você falar, porque cada uma vem de um jeito, tá vendo? Então não tem como você medir aqui, pedaços de folhas, uma bem pequenininha, outras maiores. Então se falar 20 folhas, 30 folhas, não tem como. E você também calcular por colher, também fica difícil. Olha bem, como vai calcular por colher? Não tem como, até para pegar na colher é ruim, tá? Então é 25 gramas que você vai usar de folhas para fazer o seu chá. Todos os dias, 25 gramas, tá bom? Quando você for comprar em loja de produtos naturais, pede a gente só fazer saquinhos de 25 gramas para você, para te facilitar no seu dia a dia, tá bom? E para você não colocar nem a mais e nem a menos. Essas são as fotos dela com os frutos verdes, as suas folhas verdes, para você conhecer. De repente você tem no seu quintal, ela está muito em beiras de rios, ela adora água, então está sempre perto de rios, perto de minas de água. De repente você tem no seu sítio, na sua fazenda ou na sua rua, está na beira de um rio onde você frequenta, então presta atenção nas folhas, nos frutos dela e quando seca ela fica assim como eu acabei de te mostrar. Está fervendo, já tem dois minutos fervendo, agora você mistura um pouquinho só, apaga o fogo do seu fogão e deixa esfriar, ok? Daqui a pouquinho eu volto. Já está morninho o nosso chá, agora é só coar. Só que coe só a quantidade que você vai usar, tá bom? Bom, esse um litro, depois que ferver dois minutos e esfriar, ele vai ficar a base de 900 ml. Então você vai dividir essa quantidade que está de chá em três vezes ao dia. Vai ser uma xícara de cerca de 300 ml de manhã, na hora que você acordar, a outra xícara após o almoço, quando passar 30, 40 minutos que você almoçou, pode tomar outra xícara de 300 ml. E quando for, na hora de deitar, outra xícara. Agora, o segredo da gelada na taia é deixar as folhas dentro do chá. Então você só vai coar a quantidade que você vai usar naquele momento. E não esqueça, só coie a quantidade que você for usar, tá bom? O resto, deixa as folhas dentro e pode guardar o chá na geladeira. Tá? E tome, então, três vezes ao dia. Ok? Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! 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 Tchau!